finalizando aqui essas nossas aulas essas lições, seja lá como você quiser falar vamos voltar como prometido a Dom Pedro II já na segunda viagem de Dom Pedro especificamente, que lá no começo a gente falou da primeira, agora nós vamos falar da segunda viagem que ele teve, a excursão dele ao Egito a segunda quando ele esteve ali já na segunda ocasião ele fez uma crítica bem dura a um tal de Kediva que é um soberano ali da época do Egito, que era chamado de Ismael ele acusou esse governante de que? De abandonar os patrimônios históricos ali do Egito aí em um dos diários de Dom Pedro segundo que a gente tem acesso na internet infelizmente em PDF as imagens seria muito bom se a gente tivesse as imagens, se eu não conseguia achar pelo menos mas você tem ali que em um dos diários dele que é o Diário do Egito ali especificamente ele vai registrando os seus dias muito interessante se você tiver curiosidade você consegue achar enumeração de página mesmo trabalho meio mal feito eu vou dizer criticando mesmo mas está lá ao menos a gente tem mas ali você vai ter Dom Pedro falando do quão impressionado ele estava com os maus cuidados os maus estados que estavam ali os monumentos e com os monumentos históricos egípcios de maneira que ele então afirmou o seguinte um desse seu diário em referência ao Kediva ao soberano Ismael egípcio infelizmente degradaram as imagens são flagrantes são evidentes os vestígios do incrível vandalismo Kediva bem poderia gastar uma parte da soma que prodigaliza que tanto gasta com seus palácios na conservação desses monumentos tão importantes para o estudo do Alto Egito então Dom Pedro II ali nesse diário ele fala sobre isso e infelizmente voltando lá para o começo da nossa reflexão aconteceu algo semelhante no Brasil com a queima ali o incêndio dos artefatos e do patrimônio do Museu Nacional de maneira que Dom Pedro mal poderia esperar que crítica semelhante poderia partir ali de um egípcio um ex-ministro egípcio falando da queima do incêndio do Museu Nacional afirmar Pizarri Havas o seguinte que eles aí eu coloquei aqui acrescentei eles o que? os objetos egípcios não forem protegidos deverão voltar a terra mãe então aí fica a reflexão no sentido qual a importância dos museus para a história antiga qual a importância de preservarmos a nossa história e guardarmos a nossa história e a história dos outros o museu não importa imagine aí se tudo fosse queimado e destruído antes de ter acesso e assim as pessoas pudessem explorar a gente não ia saber nada né como vários outros povos que foram apagados da história tantos povos que foram derrotados em guerras e dominados e a gente nem sabe da existência deles porque não há o nome deles em algum documento ou lugar e aí ficariam em um lugar apagado imagens se não tivesse esfinges se não tivesse as pirâmides se não tivessem esses manuscritos tudo isso que a gente falou aqui não seria possível falar então fica a reflexão da preservação de várias questões e se você tiver curiosidade temos aqui algumas referências para aprofundar nessas questões que eu trouxe aqui vários sites e você vai dando pausa notando aquilo que te for útil para o estudo específico do que eu trouxe aqui nessa série de prevenções aqui sobre o Egito Antigo e a história também do Segundo Reinado ali do período Império do Brasil final com D. Pedro II temos ali Heródoto também temos referências aqui em russo na Ignora temos algumas referências em francês e a maioria aqui é em inglês infelizmente para você estudar Egito Antigo e essas outras questões que não são do próprio Brasil coisas antigas infelizmente você tem que recorrer ao inglês muito listado em inglês aquilo que é mais raro e que o povo não estuda a gente encontra em francês e o que é mais raro ainda é aprender a própria língua para estudar no caso ali eu usei o hebraico usei o grego e usei ali uma introdução o básico do egípcio para que você possa ter vontade se quiser especializar nessa área vai aí você precisa de muito tempo para se aprofundar em uma língua e muita disciplina e muita disciplina diária mas é isso aí as questões finais encerramos mais uma vez por aqui esperando que tenha sido muito impressionante e útil para ti essa jornada obrigado mais uma vez pela atenção ajuda nós aí qualquer questão de crítica comentário curtidas enfim fique à vontade até mais tchau